Música Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais ou menos é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou trazendo mais um vídeo aqui da atualização Nova, atualização Dinheiro Sujo Parte 2 Dessa vez com o VAP de China, ele lembra muito um Landau, velho Esse carro pra mim vai ser um dos meus preferidos, que eu me conheço Eu adoro carro nessa pegada, certo? Então vamos lá aqui, já estamos aqui fazendo uma tunagem insana nesta parada Opa, para-choque traseiro, com suporte Uuuuh, a churrasqueira ali, moleque, arrolemã Chassizão aqui, dá pra deixar, nossa, olha lá Los Santos Customs Motor, vamos meter um Eco nível 4 Vamos aqui um escapamentão Opa, ó, que louco hein, chapa Explosivos não, para-lamas Temos aqui, sistema de para-lamas Esse aqui eu não vou colocar não, vai ficar, vai cobrir a roda Vou colocar esse outro aqui Ahn, capô Nossa Senhora Vamos colocar essa boca aqui, né moleque Buzina, vamos colocar a trombone triste Ahn, luzes Vamos colocar aqui os faróis de Xenon Kit de Neon, layout do Neon Vamos colocar o outro E agora eu vou, eu acho que eu vou colocar preto Então vou deixar, vou acabar deixando branco mesmo aqui Prevenção de perdas do Roblox não precisa Aí vamos colocar aqui a nossa placa Pintura Vamos ver aqui em cor principal E vou meter um fosco Meter um preto fosco Porque eu quero deixar essa nave aqui Daquele jeito, moleque Ó, sinistra Vamos lá Ahn, o que mais que nós temos aqui? Emblema do comando eu não vou nem colocar Porque senão vai ficar muita parafernália É um carro Nossa, mano Dá pra deixar o bagulho conversível, tiozão Caralho Eu vou deixar esse aqui conversível Vou deixar sem teto, mano Puta que pariu Que bagulho foda Suspensão Vamos largar o bichinho no chão Transmissão Vamos meter uma transmissão aqui de corrida Turbo, logicamente Rodas A roda já tá muito louca Eu não vou nem mexer, velho Não vou nem mexer A única coisa que eu vou fazer Colocar um pneuzinho personalizado, certo? Pneu à prova de bala E não tem Ahn, não tem sistema de pneu personalizado Que bagulho louco Vamos meter o que? Um amarelo? Um roxo? Vamos meter um roxão aqui Ahn, janelas Vamos colocar um insufilme, certo? O que mais? É isso aí, velho Olha que bagulho Zica Zica da balada Esse chino, moleque Esse carro é louco demais, velho Dá pra você manter dois carros desses na sua garagem, velho Um com capô Um com teto E outro sem o teto Olha que barcona, velho Que bagulho louco, mano Muito foda Muito louco Esse é um carro da... Mais um carro da nova atualização aí Dinheiro sujo Parte 2, galera Se você gostou Deixe seu like Se você gostou mais ainda A favorito do vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder o conteúdo Também as pages de GTA Qual faço parte Queria mais uma vez agradecer a todos vocês Lembrando que haverá muito mais vídeos No dia de hoje Mostrando tudo pra vocês Sobre a nova atualização A Dinheiro Sujo Parte 2 Valeu, galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas bunas gostosas e gordas E... Fui